Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conhecer um dos complexos Fabris da JBS e acompanhar uma entrevista exclusiva com o marketing da Friboi. E se você fosse flagrado assistindo aos jogos da UEFA Champions League em pleno horário de trabalho, confira esta pegadinha da Heineken. E o Grandes Nomes da Propaganda foi até Maragogi, em Alagoas, para acompanhar os detalhes da Conexão Schurman, patrocinada pela Samsung. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 10h30 da manhã, na Record News. Obrigado.